Olá, eu sou o Agnês, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar algumas funcionalidades interessantes do navegador Opera Antes de começar, se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no canal Ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades e deixe seu like aí também para fortalecer o canal Bem, eu vou abrir aqui o navegador Opera, que é um dos navegadores que eu recomendo também para usar no seu smartphone Deixa ele abrir aqui Bem, esse aqui é a aparência do navegador Opera, ele tem alguma parte aqui de notícias Aqui na parte de cima tem alguns sites que são bem populares, os mais usados Eu vou mostrar aqui primeiramente, aqui no símbolo do Opera Vou abrir aqui Bem, uma funcionalidade bem interessante que eu não recomendo é esse blocador de anúncios Porque muitos sites dependem de anúncios Por exemplo, tem um site Meu site é monetizado por mil de anúncios Tá certo, você vai acessar um site que tem muitos anúncios abusivos mesmo Aí então você pode deixar aqui o bloqueio ativado Eu só vou deixar aquele ativado aqui Porque no momento da gravação Aí pode aparecer algum anúncio e eu não quero ter problema com direitos autorais Beleza? Mas eu recomendo que deixe desmarcado Agora uma funcionalidade que eu acho bem interessante Nesse navegador é o modo noturno Eu vou clicar aqui Bem fácil de acessar Se for aqui, ativa o modo noturno Você vê que a aparência do aplicativo fica bem interessante E só acessar aqui, por exemplo, o meu blog Vou clicar aqui, já coloquei, nem tudo Aí, ó Aqui Quando tá clicado fica rosa E quando não está clicado fica um azul bem interessante Que é a parte de vídeos E assim sucessivamente Vou clicar aqui na casa Vamos clicar aqui no símbolo do Opera Vou deixar aqui normal Se é o modo noturno E vamos aqui em configurações Outra funcionalidade interessante também É a economia de dados Se você quiser usar os dados Então tiver Wi-Fi, né? E uma funcionalidade também que é bem utilizada Muitas pessoas usam Que é o VPN Eu não sei explicar bem como funciona o VPN No pé da letra Só que você pode ter acesso a alguns sites Que são privados Por exemplo, um site que é de outro país Que não é possível acessar normalmente pelo navegador Com o VPN Você pode usar gratuitamente Por meio do navegador Opera Aqui na aparência Vou clicar aqui na aparência Posso escolher alguns temas Vermelho, azul Por exemplo, se eu colocar o vermelho aqui pra tela inicial Vai ficar assim Coloco em configurações Aparência Tem um azul Verde E esse roxinho aqui Vou deixar o verde Aqui é o tema escuro Eu posso deixar o layout aqui Como se fosse um tablet Só que Se eu vou voltar aqui Você vai ver que Vai ficar bem interessante Não Não recomendo que Você use Não sei que se o celular tem uma tela muito grande Né? Deixa as abas Bem Diferentes Eu acho mais interessante Desse jeito aqui Se você clicar aqui nesse sinalzinho de mais Vou clicar aqui Você pode colocar o nome e endereço de um site Qualquer que você queira Colocar Bem Outra coisa interessante também Que eu queria mostrar nesse aplicativo O aplicativo do Opera É o leitor de QR Code Ou seja Você pode Pegar um código de barras E escanear Por meio do próprio navegador Então o que acontece Eu vou clicar aqui Clico aqui no leitor de QR Code Ele já vai Pedir para escanear o código Pelo próprio navegador Então é isso aí Espero que você tenha gostado Se tiver alguma dúvida crítica Ou sugestão Deixe aí nos comentários E até o próximo vídeo